Eu e tu somos cara metade A mesma verdade de uma história sem fim Somos vão pra isso é toda a tarde Se ainda sentes saudade Vamos até ao fim Hey, não foste embora Ainda bem que estavas quando eu disse que era agora Saudade boy mas a verdade não demora Toda a tormenta há de ter a sua hora A distância nunca apagou O que eu sinto não mudou Tinha de haver um depois para vivermos só os dois E agora eu estou aqui para ser alguém Para ser honesto sempre achei que o meu cupido Trabalhava para a NASA andava no espaço perdido Mas com o tempo eu percebi que não O espaço é o que eu mais tenho para ti no coração Diz-me onde é que queres ir que eu vou atrás Na verdade qualquer sítio para mim já tanto faz É ao pé a ti que eu quero estar A tua casa é o meu lugar Eu e tu somos cara metade A mesma verdade de uma história sem fim Somos vão pra isso é toda a tarde Se ainda sentes saudade Vamos até ao fim Espera Não estou em mim será que isto é realidade Afundar na felicidade partilhar toda a metade Vou viver no paraíso e não escondo o meu sorriso Dizer a toda a gente agora eu tenho que é preciso Não é preciso ter voz para falar desta união Aquilo que eu te digo eu falo do coração Se é para ser o tal lutar até ao final Eu sei que vai dar certo ali na bola de cristal Nada foi ao acaso o passado mas quero estar acordado Sei que nunca estive errado ganho que estar ao teu lado É verdade estou aqui eu não estou a faltar Prometo a ti repito um dia no altar agora Olha ao céu a contar a nossa história Eu não te vou perder mesmo que fico sem memória Se acreditas nas estrelas juntos até ser copo Depois tenho a certeza nunca mais te deixo só Eu e tu somos cara metade A mesma verdade de uma história sem fim Somos vão pra isso é toda a tarde Se ainda sentes saudade Vamos até ao fim Eu e tu somos cara metade A mesma verdade de uma história sem fim Somos vão pra isso é toda a tarde Se ainda sentes saudade Vamos até ao fim